Imagine você no ano 1930, um físico dotado, trabalhando com as mentes mais brilhantes da sua geração, com todo o financiamento necessário e um mundo acadêmico aguardando a publicação da sua pesquisa. De repente você percebe que, se os átomos são formados por prótons com carga positiva e elétrons com carga negativa, também devem possuir uma partícula neutra ligeiramente mais pesada do que o próton. Você acabou de descobrir um nêutron que desbloqueará mil partes na física e mudará nossa percepção do mundo e, sem sombra de dúvidas, você irá receber muitos créditos pela sua descoberta e viverá na história da física para sempre. E daí, o que você faria? 1. Executar e combinar com seu supervisor imediatamente uma publicação? 2. Correr para a rua gritando sobre a sua partícula neutra e logo preparar uma publicação com seu supervisor? Ou 3. Fazer nada? Imagine que provavelmente a terceira opção é a única na qual você não escolheria. Mas, acredite, teve alguém que escolheu a terceira opção. Essa pessoa foi Ettore Majorana, um físico italiano nacido em 5 de agosto de 1906 na cidade de Sicília, que se juntou à equipe de Enrico Fermi com um dos garotos da rua de Penisferno. Durante esse percurso, o Majorana construiu um argumento muito sólido para a existência do nêutron. Fermi lhe disse para escrever um artigo, mas Majorana não se incomodou. Até que, mais tarde, naquele mesmo ano de 1932, o físico James Sherwood provou a existência do nêutron ganhando o prêmio Nobel por essa descoberta. Majorana era conhecido por não buscar crédito por suas descobertas, considerando seu trabalho banal. Entretanto, ele foi um dos primeiros físicos a publicar teorias sobre massas e neutrinos, que na verdade podem ser comprovadas como partículas de Majorana, ou seja, partículas que são suas próprias entre partículas e satisfazem a equação de Majorana, que agora são chamadas de Fermi e Majorana. Em 1937, ele talhou uma teoria simétrica de elétrons e pós-trons, Isso foi particularmente importante na pesquisa inicial da fissão nuclear e reações em cadeia, princípio que governa a função dos reatores de energia nuclear e também as primeiras bombas atômicas. Sua realização foram elogiadas por Fermi em termos brilhantes. Há gênios como Galileu e Newton. Bem, Héctor Majorana era um deles. No entanto, Héctor Majorana apareceu de um navio durante uma viagem de rotina de Palermo a Anápolis em março de 1938. Alguns acham que ele se suicidou, outros acham que ele fugiu para a Argentina. Mas, dado que nada sabe de concreto sobre o que lhe aconteceu, essas são apenas especulações. Durante uma entrevista, o Fermi disse o seguinte, Héctor era muito inteligente. Se ele decidiu desaparecer, ninguém será capaz de encontrar. No entanto, devemos considerar todas as possibilidades.